Esse é o Corró, Carlos e seus teclados pra xamegar Vamos arrochar a moça bonita Vale comigo, remexendo o corpo inteiro Mata esse nego de paixão pra xamegar Vale comigo, remexendo o corpo inteiro Mata esse nego de paixão pra xamegar Gás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, vem namorar Gás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, vem namorar Segura a cintura, menina, vem requer As cinturas das meninas, é mistério, tem segredo Arrocha a moça bonita Passa e não peça o segredo Não tem coisa mais melhor Que dançar com essa nega Lambuçado de suor No forró, abutu, olha o diabo de incendeira Se bale comigo, remexendo o corpo inteiro Mata esse nego de paixão pra xamegar Bale comigo, remexendo o corpo inteiro Mata esse nego de paixão pra xamegar Trás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, vem namorar Trás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, bem namorar Segura a cintura, menina, vem requer As cinturas das meninas, é mistério, tem segredo Arrocha a moça bonita, passa e não peça o segredo Não tem coisa mais melhor Que dançar com essa nega Lambuçado de suor No forró, abutu, olha o diabo de incendeira Se bale comigo, remexendo o corpo inteiro Mata esse nego de paixão pra xamegar Mata esse nego de paixão pra xamegar Trás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, vem namorar Trás dessa boca, batom, bem batonsar Me dá um beijo, bem namorar Segura a cintura, menina, vem requer Música Música